Oi vem sol nessa bruxaria que você faz com a XOTA Oi vem na bruxaria que você faz com a XOTA DJ Couto Ledo Desce, 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 esconde na cobra Sobe mostrando a cobra Sobe mostrando a cobra Desce esconde na cobra Desce esconde na cobra Sobe mostrando a cobra Quer se esconder na cobra Oi, vem só nessa bruxaria Que você faz com a jota Oi, vem na bruxaria Que você faz com a jota Quer se esconder na cobra Sobe mostrando a cobra Quer se esconder na cobra Sobe mostrando a cobra Quer se esconder na cobra Sobe mostrando a cobra Sobe mostrando a cobra É o Guttoledo, caralho DJ Guttoledo Não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Oi, vem só nessa bruxaria que você faz com a Xota Oi, vem na bruxaria que você faz com a Xota Desce escondendo a cobra, sobe mostrando a cobra Tá fazendo bruxaria Oi, vem só nessa bruxaria que você faz com a Xota Oi, vem na bruxaria que você faz com a Xota Desce escondendo a cobra, sobe mostrando a cobra É o Guttoledo, caralho DJ Guttoledo não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria DJ Boop, 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 Amém.